365 pinguins, do Jean-Luc Fromental, deve ser assim que fala, e Joel Jolivet, Companhia das Letrinhas. Já na capa a gente tem uma ideia dos personagens do livro, né? Os 365 pinguins e a família aqui, que um dia, essa família... Tomás tá me ajudando, velho. No primeiro dia do ano, às nove da matina, o motoqueiro chega e toca a campainha. Abra o pacote, um pinguim. Quem terá mandado um presente tão esquisito? Procuramos na caixa de papelão o nome do remetente, mas nada tem escrito. Ei, disse a minha irmã, mano. Olha só. Sou o número um, me dêem de comer quando eu estiver fome. Que estranho, disse o pai. E olha a cara da mãe, de que a gente já tá entendendo que esse negócio não vai dar certo. Na manhã seguinte, um segundo pinguim. Na caixa, nenhum nome, nenhum endereço, nada. Só o bilhete na tampa, dessa vez é um pouco diferente. Sou o número dois, e como o número um, preciso que cuidem de mim. As crianças já felizes, com dois pinguins, e a mãe, ó, prevendo o desespero. E no outro dia chega mais um pinguim. E a semana foi passando, e vários sete pinguins. E as crianças já vão pensando em que nome que eles vão receber esses pinguins. E a mãe já vai avisando, a gente não vai ficar com esses pinguins. E chega mais um pinguim, enquanto a mãe tá falando isso. Até que em 31 de janeiro, eles têm 31 pinguins. Nenhum a mais, nenhum a menos. E assim, essa história vai se desenrolando. Né? O nome do livro já diz muita coisa, 365 pinguins. É claro que eu não vou contar o final pra vocês. Mas o final é divertidíssimo. A explicação é ótima. Por que que essa família tá recebendo 365 pinguins? É um livro muito bacana, gente. E aí E aí Obrigado.